E agora nós temos detalhes ao vivo da operação, é isso? Posso chamar Tony Black? Exatamente, o Draco está em diligência, dando cumprimento a mandados judiciais contra facções criminosas em todo Piauí, várias cidades aqui do nosso estado. Ô Black, vem pra cá, pro telão do Balanço Geral amanhã, o que você já tem de informação a respeito de mais essa ação aqui na nossa capital e em outras cidades do nosso estado? É com você. Mais uma vez, minha preferida de volta e agora aqui do Draco, olha, movimentação intensa, vários policiais chegando, vários policiais saindo, aqui é uma movimentação de várias viaturas da polícia civil, da polícia militar, é o BEP, é o BOP, é Rony, é Rocam, olha, são vários batalhões de polícia. E nós já temos prisões, o delegado está chegando aqui pra conversar com a nossa equipe, mas aqui a movimentação é grande, ainda pouco policiais trazendo pra cá celulares, trazendo pra cá armas, e nós já temos prisões. Portanto, é só esperar agora o delegado chegar, ele tá chegando, olha, porque a movimentação aqui dos policiais, como nós falamos, é grande, é intensa, e aí, muita coisa chegando aqui, três. E na hora que o delegado chegar, nós vamos correr pra conversar com ele, porque a Draco, de número 125, acontecendo a de 126 também, simultaneamente, e como eu falei, já são várias prisões, vários alvos, já foram dado o bote. Aqui nós temos também o primeiro distrito policial, através do delegado Sérgio, e aí, olha, vamos mostrar aqui, olha aí a movimentação, olha isso, olha aí um preso aí, olha aí um preso aí, tá vendo aí, tá aí, um preso chegando, acaba de chegar esse preso aqui, aqui, ó, é um homem, é, ligado, é, exatamente ao submundo do crime, não temos informações ainda, precisa ser, olha aí, ó, tá sendo levado agora, se ele é faccionado ou não, mas acreditamos que sim, tá aí, ó, ele agora será levado ali para a sala de, é, investigação, para dizer realmente qual a sua participação, exatamente nesta missão da polícia. Olha aí, isso é o choque, como nós falamos, choque, Rony, Bep, todo mundo por aqui, muita polícia, delegado chegando, delegado saindo, e a movimentação é essa aqui, no Draco, já tivemos aí várias prisões, mas só quem fala é o titular, que é o Charles Pessoa, cuidado aí para você dar mais um passo aí, meus integrados, que atrás de você tem um buraco aí, e eu tenho que ter cuidado com você, isso, beleza, então, Tracy, eu volto com você, e qualquer novidade, a gente chama aqui, ó, mais uma, mais uma viatura, mostra aí, chegando ali, ó, mais uma viatura da Polícia Civil, movimentação intensa aqui, na sede do Draco, ó, vem chegando uma viatura ali, veja se é o seu delegado, Charles, que a gente já pega lá, ó, tá lá, ó, tá vindo lá, não sei se é ele que vem ali, vamos só ver aqui, checar, olha só, é não, que aquela da Polícia Militar tá chegando ali, olha, mais uma viatura aqui, Tracy, Oliveira, minha preferida, eu volto com você, fico por aqui, e a qualquer momento, mais informações, dentro do Balanço Geral, manhã, comandado por você, ou durante a programação da TV Antena 10, você, Tracy. Combinado, Black, fica aí, qualquer novidade, você aciona aqui a nossa produção, que você sabe que você tem prioridade, é o Draco, dando cumprimento a mandados judiciais aqui no nosso estado, são duas operações simultâneas, a Operação 125 em Demerval Lobão e Lagoinha, e a Operação 126 em Pedro II, a polícia esteve lá recentemente, voltando ao local, mais uma operação, tudo isso para combater alvos relacionados a organizações criminosas, o Draco faz essa defensiva, faz essa ação, daqui a pouquinho o Black volta com todos os detalhes, são 48 mandados de busca e apreensão, mandados de prisão também, então é toda uma operação integrada, né, forças integradas, a polícia não age sozinha, mobiliza todas as forças de segurança. O Tony Black volta ao vivo agora, com detalhes a respeito dessa operação, são duas operações simultâneas, ô Black, vem para cá, tem alguma novidade para a gente, o delegado já chegou aí na sede do Draco? Olha, novidade sim, minha preferida, nós temos prisões aqui, acaba de chegar uma mulher, acaba de chegar a droga e acaba de chegar o homem, olha, cadeirante, ó, tá lá a cadeira dele, ó, a cadeira dele ali, ó, tá lá só os pés, as pernas por fora da viatura, ele é um cadeirante, tá aí ele aí, olha só, esperando a sua saída, porque as rodas da cadeira ainda não chegaram aqui, ó, tá lá a cadeira, você vê, ó, com absoluta primeira mão, com exclusividade, não tem lugar nenhum, pode botar exclusivo aí, bota, Peba, é exclusivo, bota, garrafinha, é exclusivo, pode botar, ó, tá aí, tá aí, ó, tá aí a cadeira, tá lá os pés, encosta mais, vamos encostar um pouquinho mais lá. Hein? Vai, vai encostando lá para mostrar de pertinho, vai, vai, Souza, vai, vai, Souza, vai, vai, Souza, vai, se mandar volta, a gente volta, vai, prendendo ou não vai, vai, prendendo ou não vai, tá lá, ó, aí, as pernas dele, e a cadeira aí, ó, tá certa, ele vai já deixar ali, o delegado mandou pegar as pernas, eu conversei com o delegado, um careca que tem aqui, meu amigo, é pesado esse delegado, olha aí, nós vamos chegando, nós vamos chegando para ver aí se dá para o rosto, vai chegando para ver se dá, se mandar sair, a gente sai, a gente tem que ser ousado, tem que ser ousado, olha aí, tá aí, ó, tá ele aí, o homem, se esconde aí, amigo, qual é a tua pena, tu tá pagando o quê? Tem nada a ver não, não sei o que, não, não, você tá pagando o quê? Tem nada a dizer não, todo mundo, tem nada a dizer, né, é droga, você é um droga? Então, vende como é, olha só, tá aí, ele tá aqui, agora vai ser retirado agora, ele vai ser retirado agora, ó, tá aqui a polícia, ó as cadeiras, ó a roda, chegando a roda, mostra a roda, mostra com exclusividade, mostra com exclusividade a roda aí, ó, mostra chegando as rodas, tresse, olha aí, eu disse que as rodas iam chegar, E está aí as rodas chegando Delegado, eu sei que daqui a pouco vai ter mais informações Mas quantas prisões tem agora, por favor? Já foram várias prisões em relação a indivíduos desenvolvidos com tráfico de drogas Hoje serão cumpridas 60 cautelares pelo Draco Através, sob o comando da Gachorz Pessoa E são em várias regiões do estado do Piauí Delegado, a gente viu aí mulheres também Mulheres com uma grande quantidade de droga Traficando droga na região de Demerval Lobão E esse aí, o que é ele? Traficante também lá da região de Demerval Traficante? Isso Está aí, então está aí, olha aí, mostra ele aí A polícia já disse, traficante, ele vai sentar na cadeira Nós vamos mostrar com exclusividade Está aí ele aí, é considerado um homem do tráfico em Demerval Lobão Ele disse que não tem nada a falar Ó, será que está sendo colocado cuidadosamente pela polícia aí Na sua cadeira de rodas E eu volto com você, Tracy Com essa imagem triste aqui do Draco Um homem com deficiência física Mas ligado exatamente ao submundo das drogas Você é Tracy Você é Tracy Você é minha preferida, vai Ô Black, obrigada pelos detalhes Dessa operação aí com exclusividade O trabalho da polícia chega a todos os cantos desse nosso estado Está aí, ó Um cadeirante E que trabalhava com tráfico lá na região de Demerval Lobão, gente A polícia já traz uma investigação O delegado Júlio Castro Deu as informações Comprovou Confirmou essa informação pra gente É um dos alvos dessa operação